Mas já passou uma parada na cabeça de, pô, eu quero muito conversar com essa pessoa, mas o Monark não quer, então eu faço um programa especial. Se ele nunca passou, você fazer um programa onde, sei lá, vocês trocam, isso que foi minha pergunta ali, tipo, você se veria num programa ou outro trazer uma pessoa que piraria, que seja do contexto do flow, fazer? Ah, não, eu acho que sem... Tem um igão pra falar com, sei lá, alguém que ele é fã, e você fala, pô, você não queria fazer esse programa. Não, eu não... Vocês mudaria a identidade alguma vez? Não. Eu sempre tô disposto a conversar com os caras que a gente decide que a gente quer conversar. Entendi. Como assim? Deixa eu ver. Por exemplo, o Monark gosta pra caralho de One Piece. Daí a gente convidou um cara que fala de One Piece, né? O canal dele é basicamente... Bruno Bandeira. É, o Bruno Bandeira. Ele basicamente fala de One Piece. Eu não manjo. Ou seja, pra mim, eu nem conhecia o Bruno. Mas foi foda porque eu tô sempre interessado em conhecer. Eu não vou dizer pra você que não tem os caras que eu veto. Tem pra caralho. Eu veto muito mais que o Monark. Já veio algum que você vetou? Já, já, já. O Xbox Mil Grau foi o que eu vetei. O seu Crayson, do Dota, outro cara que eu vetei também. E agora a gente vai dar uma grana pra ele. É. E agora a gente vai dar uma grana pra ele. Vamos patrocinar o campeonato dele. Vai? De Dota, hein? Mas sabe o que acontece? É porque assim, eu fui ao longo do tempo também entendendo que... Vamos vetar só os babacas. Não vou vetar o cara que eu não... Só que, sei lá, não gosto do cara. Eu, pessoalmente, não gosto do cara. Às vezes, é aquilo que tu falou. Às vezes, o que eu conheço do cara é só um recorte. E eu fui entendendo isso ao longo do tempo, tá ligado? Mas, sei lá, acho que o Monarca só vetou um cara até hoje. Ele fala que não vetou, mas vetou. Ah, eu vetei porque não ia ser um bom flow também, de qualquer jeito. Mas tudo bem, mas tu vetou. É, mas se ele fosse um cara interessante, eu não vetaria. Quem veta mais? Eu. Eu só vetei um, tá ligado? Não, eu já vetei alguns. É que eu nem lembro mais, tá ligado? Mas... Ah, tem uns que a gente veta em conjunto também. Chatão. Tem uns caras... Não, mas não é que é vetar. É que a gente não quer mesmo, né? É, tem uns caras que não é nem que... Por exemplo, nunca foi uma opção. Nunca nem passou pela cabeça, mas aí, por exemplo, tem uns caras que... Não sei, a galera fica pedindo e tal, ou outras maneiras de enxergar. A gente fala assim, cara, tu quer conversar com esse cara? Pô, mano, não quero. Que bom, também não quero. Não chega nem a ser um veto, né? Nem um veto. Um veto era se tivesse algum desejo de conversar com o cara, alguém vetava. É. É porque duas, três horas, trocando uma energia com uma pessoa que você não... Mano, não quer nem saber as ideias, tá ligado? É foda. E vocês estão no programa 300 e... Não, não, 200 e pouco, né? 266, esse aqui. 266. Qual que é o ano do desafio? Não, esse é o 267. 267, mano. Eu fico pirando. Quando chegar nos 200, esse lance dos convidados, porque são três por semana, vocês estão fazendo muito mais que três também. A gente faz cinco, às vezes mais. Quando dá, a gente faz seis, sete. Não, loucura. Mas, assim, esse lance de fazer seis, sete, não é que a gente quer também. Mas já faltou quem chamar? Não. Não, acho que isso nunca vai acontecer. É, acho que isso nunca vai acontecer. Mas, tipo, dentro de um... Não, nem pra mim, mas dentro de um padrão onde, tipo, tem que agradar a todos e, tipo, a um contexto e a você e a ele. Mas sabe o que é louco? Eu não tô tentando agradar ninguém além de eu mesmo e, sei lá, o Monarca é quem vai conversar aqui também. Então, assim, eu chamo uns caras aqui, assim como ele, por exemplo, ele chamou o cara do One Piece. Sim. Eu chamei uns caras que falam de retro games, tá ligado? O cara fala de Super Nintendo, de Mega Drive, caralho, coisas das antigas. Foi semana passada, né? Aham. E, cara, é... Foi legal, inclusive. É, foi legal pra caralho. Eu acertei uma galera que queria ver, mas eu não tava mirando neles, tá ligado? Eram uns caras que são meus amigos e queriam trocar ideia com os caras, tá ligado? Então, ah, eu não... Se lance, ah, tem uma demanda pra atender e tal. Não é que a gente não pensa nisso, a gente pensa. Ah, quando o Subchandão tava hypando, a gente falou, mano, esse cara vai ser muito engraçado. Esse programa foi épico, hein? Então, mas assim, várias vezes, sei lá, 80%, 70% das vezes, eu não tô... Eu tô preocupado em ter uma conversa foda. Entendi. Então, se eu pego um cara que é só porque ele é hypado, mas eu tô vendo que ele não é bom de papo e a gente foi desenvolvendo esse faro com o tempo, até do jeito que quando a gente chega no cara e o cara responde, a gente vai ver, ih, esse cara aqui... Você já saca, né? Já saco logo. O caminho que vai depois dali, né? É, tem uns que a gente deixa morrer... Como que tá sendo pra você esse processo de convidados, assim? O que que passa? É tu que escolhe 100% os convidados? Não, tem... É também muito de agenda. Eu, porra, eu quero trazer todo mundo junto, misturado e tal, mas envolve muita agenda, mano. Então, é aquilo. A produtora vai chamando eles, a gente vai fechando. Ah, não pode. Ah, sei lá, quem meou. E não tem o ressentimento de, às vezes, é um cara próximo teu que fala, pô, não vou poder. Aí você já atrai e fala, pô, tá aí agora. Quem que eu coloco? E aí, pra ir moldando sempre uma semana interessante, sabe? Uhum. Três pessoas com um papo que eu sei que vai dar uma conversa boa. Então, como a gente faz cinco por semana... É muita coisa. A gente meio que tem uma liberdade pra... Errar pra caralho. Pra errar pra caralho. Entendeu? A gente erra pra caralho. A gente várias vezes traz um flow e a gente fala, caralho, que merda. É, às vezes rola. Não dá pra dizer que não rola. Rola assim. Não rola, porque ninguém é perfeito. Mas é legal a gente... Teve o pior convidado? Desculpa te cortar. Cara. Tipo... Tem o A, aquele icônico, né? Eu não acho que seja o pior, não, mas é o que ficou mais conhecido. Ah, o do seu... Não, já teve piores. Já teve piores. Não foi nem de longe o pior, na minha opinião. Mas, tipo, é que pior é ruim, né? Ninguém vai falar que é o pior. Mas, tipo, o que desenvolveu, que vocês falam, pô... Teve um que desenvolveu zero. Que você falou, pô, tá uma hora. É porque... Não tem como passar nem de uma hora. Tem, tem. Cara, teve um com... É ruim falar essa parada, né? Não, não fala nem a pessoa, mas, tipo... Teve um com um cartunista, que não foi uma experiência que a gente achou que foi produtiva pra nenhum dos lados, tá ligado? Mas a gente deveria fazer pessoalmente. Caralho, o monarca é pico. É bom pra trazer de novo. Mas não, cara. Sabe o que acontece? É que a gente foi desenvolvendo um faro pra um... Determinados arquétipos de convidados. Acho que eu te falei essa parada. Que é, por exemplo, o palestrinha, o... O entrevistado, pra mim, o entrevistado é o pior de todos. Que é o cara que não propõe nada. Aí tu pergunta um bagulho pra ele, ele dá uma resposta C e acabou. Sim. Aí tu fica, caralho, fodeu. Fodeu, e aí? Porque uma das premissas do bagulho é... Eu não manjo tanto assim sobre você, tá ligado? Vamos trocar ideia. Tirando tu, que é um cara que a gente manja, entendeu? Mas tem uma porrada dos caras que a gente não manja quem é o cara. E vem o cara brifadinho, pronto pra falar exatamente... Pra falar o que ele já tá acostumado a falar nas entrevistas. Às vezes ele tem uma história que ele quer contar. E é a mesma história que ele sempre conta. Ele tem que passar por essa parada, tá ligado? E passa, sempre, né? Ah, então aí... Tem isso que sempre passa, eu sei bem. Às vezes é foda. É, porque assim, o Joe Rogan, ele fala assim, meu irmão, demorou, não perguntei essa porra, não quero saber disso. Ele mandava... Mas a gente ainda... Sei lá, eu não me sinto confortável de fazer isso. A gente não chegou nesse nível ainda, mas é o nosso objetivo. Mas é que eu não me sinto muito confortável de fazer isso. Ah, a gente não precisa ser igual o Joe Rogan, porque o Joe Rogan, ele é uma máquina de matar, então ele se sente confortável. Ele parece o Dambu Zira, ele é grande. É, ele é um tanque de guerra. Ele tomou um quilo de whey por dia, eu acho que é. Ele caça com arca e flecha. Tudo que ele come é carne que ele matou, tá ligado? O cara é outro nível. Ele pode chegar, olhar no teu olho e falar, meu irmão, não quero saber dessa porra, tá ligado? A gente fala assim, meu irmão, não quero saber dessa porra. O cara fala, não quer saber? Seu filho da puta, vou te quebrar uma porrada. E é por isso que eu tenho uma espada e uma faca em cima da mesa. Não, essa espada eu fiquei com medo, mano. Eu fiquei com medo no começo do papo.